Vamos agora ao nosso quadro Saúde e Nutrição na tela pra você. A alimentação saudável é essencial para prevenir doenças, evitar o excesso de peso, melhorar o bem-estar e a qualidade de vida de qualquer pessoa. E nos casos de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, como é conhecido, não é diferente. A alimentação adequada pode ajudar a reduzir os sintomas do TDAH, melhorando o desempenho cognitivo e o nível de concentração. Pra falarmos mais desse assunto, eu recebo aqui em estúdio, mais uma vez, a nutricionista Raquel Alves. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigada mais uma vez pela confiança. Vamos trazer esse assunto que é tão comentado hoje em dia. E que a gente recebeu, né, como uma sugestão aí do telespectador. A gente começa com a cartela 4 na tela, pra quem acompanha a nossa programação. Qual é a relação realmente entre a alimentação e o comportamento em crianças com TDAH? A alimentação é algo primordial e que precisa ser equilibrada pra melhoria do TDAH. Vários sintomas, como a criança um pouco mais agitada, ele tem tudo a ver com o desequilíbrio na alimentação. Exemplo, temos crianças que consomem um almoço, um café da manhã rico em carboidrato, que tem bastante açúcar. Sucrilhos, misturado com leite, nescau, alguns tipos de alimentos que favorecem essa agitação. Porque entendamos que o cérebro da criança que tem TDAH, criança autista, é como se fosse um prédio pegando fogo, quando começa a ter esses alimentos riquíssimos em açúcar. E quando a gente coloca o açúcar naquele prédio pegando fogo, ele tende a ser a água, aumenta a chama. E aí, quando a gente coloca gordura boa, nutrientes que favorecem a saúde e o bem-estar da criança, vai apagando aquele fogo aos poucos. Então, a gente tem que saber fazer o manejo, o equilíbrio da alimentação dessa criança ou até mesmo adulto que tem esse tipo de problema. Eu acho que o açúcar demais pra qualquer criança, né, em excesso, já passou do ponto, já gera um comportamento diferente na criança, né? Exatamente. E na alimentação. Vamos à nossa cartela 1. Quais alimentos, na tela pra você que acompanha a nossa programação, cartela 1, quais alimentos podem ajudar a melhorar a concentração e o foco em pessoas no geral com TDAH? Pronto. Proteínas, a gente tem carnes, carnes magras, né, como peixe, frango, ovos também é muito importante estar dentro da alimentação. E leguminosas, feijão, temos a ervilha, né, temos também os nozes ou as oleaginosas, que elas favorecem também uma melhoria cerebral. Então, causa essa energia de forma diferente. Ao invés de ter energia pela glicose, a gente tem uma energia gerada pelo próprio organismo e algumas vezes pela cetose. Quando a criança ou o adulto é um pouquinho gordinho e aí a gente faz um equilíbrio na alimentação, então aquela energia que é a gordura armazenada gera o processo de cetose e essa cetose gera uma energia melhor do que pela glicose. Questão de concentração. Que maravilha. Olha só essa informação. Vamos à nossa cartela 3. Na tela pra você, existem nutrientes específicos que podem beneficiar esse tratamento do TDAH, é a nossa cartela 3, como ácidos graxos, ômega 3 ou vitaminas do complexo B? Existem sim, inclusive, essas carnes magras, como peixe e ovos e gorduras boas, ômega 3, que vem da sardinha, que vem do salmão, por exemplo, são excelentes fontes, excelentes nutrientes de ácidos graxos, que são gorduras que vão favorecer o bem-estar. E vitaminas do complexo B e 12, a gente tem as carnes magras, tem as leguminosas, tem os vegetais e frutas, que favorecem bastante essa melhoria cerebral e essa concentração. Maravilha. Vamos à nossa pergunta de número 5. Como uma dieta equilibrada pode impactar o humor e a energia de pessoas com TDAH? A dieta é a chave do negócio. Então, quando a gente tem qualquer tipo de patologia e falta de concentração, a gente tem que ligar à falta de nutrientes. Então, se você está com falta de algum nutriente, vitaminas, por exemplo, falta energia, falta concentração e falta algumas outras coisas que te levam à doença. Mas quando a gente está com a dieta equilibrada, o consumo de água adequado, ele favorece não só a melhoria do TDAH, mas como um corpo em todo. Toda a energia, toda a disposição e fica longe de doenças crônicas também. Que maravilha, né? A alimentação está conectada diretamente ao nosso corpo, à nossa energia, às condições que temos. Então, ela realmente pode ajudar a melhorar em vários fatores. É só saber que alimento apostar, né? Exatamente. Só saber equilibrar e ter um profissional do teu lado vai favorecer com que você tenha esse equilíbrio específico pra você. Olha essa pergunta aqui. Eu tenho um grau de parentesco com ela, digamos assim. Quais são os efeitos da cafeína, eu amo café, na atenção e na hiperatividade em indivíduos com TDAH? Nossa cartela 6. Bom, a cafeína vai depender do indivíduo. Então, exemplo. Tem indivíduos que tem TDAH que eles podem ser prejudicados. Como que seria isso? Pode ficar agitado demais e assim perder a concentração e causar uma ansiedade, algo que estimule demais. Então, isso depende de paciente pra paciente. Tem outros que não. Que melhoram a concentração. Talvez você, eu, no cafezinho, eu fico super concentrada. Café. Se não tiver café, eu nem funciona. Só sim. Exatamente. Então, pra nós, especificamente, funciona. Mas tem que fazer o teste. Então, tem que ter o contato com a cafeína pra ter a certeza se ela vai atrapalhar ou se vai beneficiar. Essa pergunta que vem em seguida realmente é bem interessante. A eliminação de certos alimentos é a cartela de número 7. Como glúten ou laticínios realmente pode ajudar a controlar os sintomas do TDAH? Bom, o glúten e alimentos que tem lactose, leite, enfim, podem ou não ser prejudicial. Ele não tá diretamente ligado à melhoria ou à dificuldade na questão da concentração de quem tem TDAH. Então, realmente, não liga. Mas, se você sente estufamento, coceira, aparecer manchas e alguns sintomas relacionados a um tipo de alergia ou intolerância, é bom ter um acompanhamento. Então, pra gente saber se realmente ele vai prejudicar, tem que fazer o teste. Nem todo mundo precisa tirar esse tipo de alimento da sua rotina, se não se sente mal com o contato com o alimento. Então, depende também, vai ser questão de teste também com a pessoa que tem o TDAH. A gente aproveita, é claro, pra orientar. Independente da condição que você tenha, se é o TDAH ou se é alguma outra, é interessante alinhar, né? Procurar um profissional pra alinhar uma dieta que possa te ajudar nesse tratamento, no dia a dia e na qualidade de vida. Exatamente. A gente tem que lembrar que cada indivíduo tem a sua individualidade. Então, o profissional, ele vai saber equilibrar uma dieta balanceada, uma alimentação. Dieta nem sempre é contagem de calorias, mas principalmente saber como o paciente vai sentir esse bem-estar e vai favorecer a saúde pra uma vida. Então, a gente tem que realmente contar com os profissionais que vão te ajudar, auxiliar a saber qual a melhor alimentação pra te dar essa energia, pra não atrapalhar no teu dia. Maravilha, eu agradeço demais a sua presença em mais um Saúde e Nutrição. Claro, já fica o convite pra próxima semana mais Matemática. Obrigada, o tema bem interessante. A gente tem também outros temas aí. E vamos juntos, né, com o Piauí no ar, colocar mais um enquete pra o público de casa escolher e a gente falar o tema que vocês desejam. Obrigada novamente, esse foi o nosso Saúde e Nutrição de hoje.